Fala galera! E aí pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal 405 galera. E hoje gente, olha onde nós estamos aqui ó, ó, Charada Burger Campinas galera. Localizado no estacionamento do Shopping Park das Bandeiras. A gente veio conhecer esse restaurante temático que abriu há pouco tempo aqui em Campinas. A sua primeira filial aqui na nossa região é o maior restaurante gamer galera, do Brasil. Então fica com a gente, você que está chegando agora se inscreva no canal e bora lá para mais um vídeo. Bora lá! Galerinha, galerinha, galerinha! Já estamos dentro do maior restaurante temático gamer do Brasil, Charada Burger. Tá feliz meu amor? Ah, eu estou. Da hora aqui hein gente, vocês precisam vir conhecer. Top! Top galera! Já fizemos nossos pedidos também, rapaz já, nós sentou na mesa e o rapaz já estava do lado aqui o Gabriel. E nós já fizemos nosso pedido. Fala aí pra galera meu amor, o cardápio está aqui ó. Só abriu, esqueci como chama o meu. Fala no microfone, senão tem muita gente galera. Estamos aqui numa quinta-feira à noite e tem muita gente, tá lotadaço! Eu escolhi o Charada Big Double, que ele vem em pão, dois hambúrgueres de 150 gramas, queijo picles, cebola roxa, molho especial, alface e tomate. Peguei o combo, o combo vem em três cebolas fritas, né amor? Três cebolas fritas e uma porção de batata. De quantas gramas? Não mostra aqui, né? É aqui em cima. É uma cestinha, é uma cestinha. Você falou o preço do combo? 52 reais. Mas vale a pena pelo lugar, o ambiente é bem da hora. Top galera, e eu peguei o Charada Monster galera. No Charada Monster vem pão, dois hambúrgueres de 150 gramas, bacon, maionese, alface, cheddar, cebola grelhada e queijo. 52 reais o combo galera, eu troquei, peguei mais batata, tirei os anéis e cebola e peguei mais batata. E as bebidas não estão inclusas no combo galera. É esse valor sem as bebidas. Isso é triste. Controle galera. Então controles de PS4, como vocês podem, vou tampar minha amada um pouquinho. Controles de PS4, luz azul indica quem comanda, é igual em casa. Quem comanda, que sou eu né, obviamente. Aqui é igual em casa, eu que mando. E o vermelho é o comandado, né? O vermelho é o comandado, é isso aí. Aí galera, vou virar a câmera pra vocês aqui, pra vocês verem a tela do console. Ô galera, então aqui ó, o console, como vocês podem ver aqui, uma telinha. E aí ó, tem vários jogos. Chega perto meu amor, vai filmar pra galera. Ó, Neo Geo System, Nintendo 64, MSX Turbo, Mega Drive, Sega Master System. Ó, é esse link, se não conheço, e vai embora, ó. Gamer Watch, Game Boy Color, Game Boy Advancement. A maioria dos jogos, galera, são jogos de game retro, ok? Game Gear, vai embora. Dreamcast, Coloc Vision, Atari, vários... Olha, galera, várias gerações de Atari, Top, Virtual Boy, Vectrex, Super Nintendo, que na minha opinião é o melhor. Por aí vai galera, então são várias opções, ok? E a maioria são jogos retros. Galera, então enquanto o nosso pedido não chega, nada melhor que fazer o quê? Jogar. E nós vamos jogar o quê, meu amor? Power Ranger. Que Power Ranger, mano? Tô brincando. Street Fighter 2. Vamos jogar Street Fighter 2 de Super Nintendo, galera. Agora vocês vão ver a porrada que eu vou dar nele. Então vamos lá, bora lá, bora lá. Galera, pera aí, não começa o jogo ainda não. Já começou. Ó, eu sou o Ryu, e ela é o Zangief. Vamos lá. Mas como que mexe? Eu não sei mexer. Mas eu não tô batendo nada. Pô, esse é o contrário, tá ligado? Tá. Opa, deu um Hadouken nela. Se lascou comigo. Perdi, galera, o primeiro. Perdi. Não, mas calma, ainda não acabou não. Vira aqui, vira aqui direito. Vamos, vamos pro segundo round. Vou dar pau, vou dar pau agora. Vai dar um Hadouken. Como que dá um Hadouken? Ai. Vai, vai apanhar, rapaz. Vai apanhar. Toma, toma. Toma na cara. Toma na cara, ó. Ai, vou morrer. Vitória do Rio. Vitória do Rio. Agora vamos pro tudo ou nada. Quem? Pera aí, pera aí. Eu já ganhei alguma. Ganhei? Quem? Ganhou um, ganhou um. Quem perder, paga o lanche, hein? Paga toda a conta. Ah, tá. Não, mano, para. Ah, não, vou perder. Olha, tomou. Não, não. Ah, mas acabou não. Mas acabou. Ganhei. Pera, você tá jogando sujo. Perdi. Perdi, galera. Agora eu perdi pra valer. Tristíssimo. Perdeu. Viu? E assim, na vida. Perdeu pra mim. Por que, Nana? Te ganhei, meu amor. Triste. Top Gear, galera. Agora a gente vai disputar uma partidinha de Top Gear. Quem pilota melhor? Eu, né? Lógico. Você é uma barbeira. É sim. Começou? Qual que você acelera? É o triângulo aqui em cima, amor. Triângulo. Ah, amor. Você já saiu na vantagem. Top Gear, galera. Você tá na minha frente, ô. Eu sou de cima, galera. O vermelhinho. Ela é o rosa. Vambora. Vambora, Top Gear. Ai, meu Deus. Nossa, eu joguei isso muito, muito, muito com a minha prima. Jogava com ela, falou. Ai, muita alegria, galera. Ela tá na minha frente. Eu tô em décimo sexto. E em duas voltas só. Nossa, sacanagem. Não é? Começou depois dos carrinhos. É, porque... Não sabia qual que acelerava. Qual que é o turbo? É o turbo, amor. Tá. Bolinha. Décimo quarto. Agora eu tô na curva. Décimo quarto. Ai, meu Deus. Décimo terceiro. Soltei o turbo. Décimo segundo. Ai, décimo primeiro. Bati atrás do cara, velho. Nossa, tem um carro chato na minha frente. Deixa eu passar. Ah, não valeu essa corrida, não. Comecei depois. Calma, né? Vai jogar de novo. Triste. Tô em décimo. Tô em sexto. Ô, louco! Sexto. Ah, terminei em décimo, galera. Nossa, Deus. Que horrível. Décimo. Triste. Vamos de novo. Galera, nosso lanche já está aqui. Mostra, meu amor. Olha. Esse é o meu. Esse é o meu. O meu é maior, gente. Ai, o dela é maior que o meu, galera. Ainda tá faltando as batatas, galera. Porque nós pedimos o combo. Não chegou batata ainda. E um ponto negativo pro Charada Burger aqui em Cambinas. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. O que, assim, o que dá pra... O que coisa, gente, qual a palavra certa. Irmão. Tranquilo. Obrigado. Falta batata ainda. Falta batata pra fritão. Ah, perfeito. Valeu. Valeu. Aí o cara veio até pedir desculpa agora. O que, assim, o que engana a gente um pouco é o videogame, né? É. Eu quero dar uma enganada. Mas, bora lá experimentar, ver se tá top. Porque hoje tá bem de sempre. Cara, tô com fome, cara. Tô com fome. Quero verificar. Vamos lá. Ah, o lanche é... É pesado, é pesado. Hum. E aí, meu amor, que o tio? Que o tio, que gostou. Eles perguntam o ponto da carne aqui. O meu pedia o ponto. Ela pediu o bem passado. E aí? O meu tá no ponto. O meu tá no ponto. Tá legal. O meu não tá bem passado. Totalmente. O seu também tá no ponto. A carne não veio bem passada. Mas a carne é sucumenta. É. Não, é gostoso. É o lanche bom. É o lanche bom. Pelo... Pelo... Pera perceber que foi preparadinho na hora, assim, né? Pelo preço poderia ser um pouquinho maior. Sim. Mas tá dentro. A gente tá falando do Charada Burger, né? Um restaurante famoso. Tem várias filiais, né? Quentinho. Tá gostoso. Tá bom. Tá bom. Apesar da minha carne ter vindo ao ponto, tá, assim, bem agradável. Pra ficar mais agradável, vamos colocar... Um ketchupinho, né? Tá legal. Porque um burgão sem ketchupinho não dá. Olha só. A gente vai terminar o lanche e a batata não vai ter vindo. Mas tá da hora. Tá gostoso. A gente percebe que é de qualidade os produtos. Salada fresquinha. Não é aquela salada murcha. Aquele alface foi legal, alface murcha. Olha que bonitão. Olha a carne. Olha a grossura da carne, galera. Bem grossa. Olha. O dela é como se fosse um... É o Big Mac que vem pão, carne, pão... É. É. Tem um pão no meio do lanche dela também. Hum. Pra satisfazer a gordinha aqui desse. Sim de pão. Eu conheci esse restaurante aqui. Não tinha ideia dele. Conheci através de um amigo meu, Guilherme. Abraço, meu amigo. Valeu pela indicação. Eu falei que viria e hoje estamos aqui. Tamo junto. Terminei meu lanche já. E a batata não veio. Derrubei um papel. A Mayara tá terminando dela. E a batata não chegou ainda, cara. Não sei o que aconteceu. O cara falou que tava chegando. E até agora, nada. Geralmente tem lugar que entrega a batata primeiro. E tem lugar que entrega junto com o burger, né? Aqui é o primeiro lugar que a batata vai vir depois do burger. Espera, vamos ver. Vamos ver. E aí, galera, ó. Ah, malandro. Demorou, mas chegou, ó. Não. Cadê uma? Batatinha no capricho. Batatinha no capricho. Tá quente pra caramba. Já terminamos o burger. Eles até recolheram aqui. Atravessa. E agora deixaram a batata pra nós. Gostosinha no in-ring, né? Sequinha. Batata. Sequinha? Batatinha. Nossa, né? Batatinha também tá da hora. Show. Fala aí pro pessoal. Quando vier pedir, pede mais batata. Compensa mais. É, galera. Ele perguntou assim se eu queria... Ele perguntou assim se eu queria... Na cestinha vem batata e três anéis de cebola. Tem a opção de você... Três anéis desses. É. O in-ring. Acho que tem uma criança gritando aqui atrás. Tem uma opção... Ao invés de pedir os três anéis de cebola... Pedir mais batata. E aí, no caso, vem duas cestinhas. Então compensa pedir mais batata do que três anéis de cebola. Obviamente. Galera, matamos nossa batatinha. Os três potinhos. Os três potinhos. Comi dois. Nossa. Deus, que vergonha. Então, pessoal. Aqui, assim... É bom. Tipo, é gostoso o lanche. A gente gostou bastante. Quem tem criança, o espaço é top demais. Não, pra adulto também. É da hora. Não, pra adulto também. Mas tem um negócio ali que depois o Renan vai mostrar pra vocês. É muito legal pra criança. Só que o ponto negativo daqui foi a demora. Tipo, a demora... Né, amor? Da entrega do lanche. O lanche e a batata demorou mais ainda. E a gente pediu nossa conta aqui. Mostra pra galera, meu amor. Valor total, R$111, galera. Ai, falta. Aí, ó. R$111, dois combos de R$52 e R$7 do refrigerante que a gente bebeu. E cobra taxa de garçom, ok? É que a gente não pagou. Mas cobra taxa de garçom. Eles estavam cobrando R$16,00 de taxa de garçom nossa. R$16,00 e alguns centavos, mais ou menos. Então, R$111,16 é quanto? Nossa, amor. Ia ficar quase R$128,00. Não vou cortar. Não vou cortar. A gente tem coisa que a gente não é bom. Em matemática não é seu forte, meu amor. Faz parte. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui no canal 405. Um vídeo da hora aqui no Charada Burger em Campinas. No estacionamento do Parque das Bandeiras Shopping. E agora a gente vai no Shopping continuar nosso passeio, né? O Shopping da minha cama. Vou escolher meu presente de aniversário. Vai, vai sim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Então, o endereço vai estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Se inscreva no canal, galera. Dá aquela força pra nós. A gente tá trazendo um restaurante diferente aí pra vocês aqui na nossa região. Lugares turísticos aqui no interior de São Paulo. Ou até mesmo em Minas. Aqui, por aqui. É isso aí. Então, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Aquele abraço. Tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Tchau e beijos.